no seu coração. Não tem como, não tem como. Já são agora meio-dia e 41 minutos, meio-dia e 41. O prefeito de Quichelô fez o pronunciamento hoje, alertando que vai cumprir os decretos. Pede para que as pessoas façam a sua parte. E se as pessoas não puderem fazer a sua parte, ele também disse que pode, não descarta o lockdown. Antes disso, já estou recebendo aqui a ligação, do chefe da vigilância sanitária aqui da cidade de Iguatu. É o Samuel, Samuel Bezerra. Deixa eu colocar aqui o Samuel, para bater um papo conosco, para que vocês tenham a noção das dificuldades que ele está tendo. Não só ele, mas a Polícia Militar, todos os órgãos também. Ô Samuel, muito boa tarde. Já estamos ao vivo aqui. Eu lhe agradeço pela atenção mais uma vez. Deixa eu colocar aqui o áudio Samuel Direitivo. Samuel, boa tarde. Final de semana, Samuel. Bom, infelizmente, com muitas dificuldades vocês tiveram para tentar conter as pessoas que ainda querem infringir os decretos aqui na cidade de Iguatu. Boa tarde. Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos os meus telespectadores da TV Centro-Sul e os internautas do Iguatu.net. Alex, realmente esse final de semana foi talvez até mais sofrido do que até o próprio Carnaval. Parece que as pessoas acharam que a Covid-19 estava disseminada apenas no período de Carnaval, ou que haveria, não sei, fiscalização apenas no período de Carnaval. O decreto municipal que foi emitido agora, recentemente, ele é bem claro no que diz respeito à proibição do aluguel de cháteras pelos proprietários. As pessoas ainda, Alex, não se conscientizaram, parece que não caiu a ficha, eu não acredito que as pessoas não estejam vendo isso em televisão, que os leitos de UTI, do Cariri, do Juazeiro do Norte, do Crato, já estão todos ocupados. Que fortaleza, tá aí, tá quase entrando em colapso. Aqui no Iguatu, já a gente viu o boletim epidemiológico dos 30 leitos, 25 estão ocupados. Quer dizer, onde é, como é que a gente vai fazer se nosso povo daqui também começar a precisar, porque tem outras pessoas migrando de outros municípios, Alex, e vindo pra cá. Aí ficam pessoas fazendo festas, aglomerando, fazendo grupos grandes de 30 pessoas, alguns bares ainda estão teimando em não cumprir o decreto, o horário estabelecido, que é de 3 horas da tarde no final de semana, dia de sábado e domingo, de 8 horas da noite, aqui dentro da cidade, de segunda a sexta, na zona rural também. Agora, o mais preocupante, Alex, tem sido realmente chácaras que estão sendo alugadas e outras. A gente, tanto a polícia militar, como a guarda civil e mais ainda, eu vou falar pela vigilância sanitária, pode ter certeza que vamos oferecer o nome completo dos proprietários de chácaras que estão, que estiveram alugando suas propriedades nesse final de semana. Porque, Alex, ninguém vai ficar plantado numa chácara esperando que outras pessoas adentrem ainda na chácara. Que a gente chegue na chácara e só tem 5, 6 pessoas. Mas a gente não sabe se mais tarde vão chegar mais 6, mais 10, mais 30. Então a gente não está permitindo a fiscalização. É pesado em cima das chácaras. Não é o momento. Alex, as pessoas também argumentam muito. Você está me ouvindo? Estou ouvindo, estou ouvindo bem. As pessoas também argumentam muito que, ah, que na eleição, que na eleição ninguém estava vendo nada. E agora, porque na eleição houve problemas de aglomeração, que a gente sabe que foi no país inteiro, aí vamos passar agora o resto da vida fazendo errado? É isso? É isso mesmo? O argumento é esse? Ah, porque foi errado no passado e vai continuar fazendo errado agora? Não faz sentido isso, Alex. Outra coisa, vamos se deter ao momento presente. O momento, gente, é de todo mundo ficar em casa. O momento é das pessoas que se recolherem. Façam sua reunião de amigos com dois, três, ou então com a família, melhor ainda, dentro de casa. Não é momento de estar todo mundo junto, 20, 30, 40 pessoas, não, meu povo. Será possível um negócio desse? Ô, Samuel, só uma dúvida. Gente, é ao vivo aqui o Samuel Abisenha, diretor da Vigilância Sanitária conosco ao vivo. Samuel, uma dúvida. A zona rural é que foi o alvo das ações, que a gente recebeu de informações de bares abertos em vários locais aqui da cidade de Iguatu e da região, mas é claro que você é responsável por Iguatu. Esses foram os locais, a zona rural, né? A zona rural também, a gente não pode nem mais dizer que é o pessoal desinformado, que não é, porque hoje temos celular, temos internet, as pessoas da zona rural também se deslocam pra cidade, fica todo mundo muito bem informado, obrigado. Não é desculpa dizer que não conhece o decreto. O decreto vem sendo falado, as negras vêm sendo colocadas pra toda a sociedade, pra toda a população da cidade e da zona rural. Então, há fiscalização, sim, das equipes de vigilância sanitária do município, de vigilância sanitária do estado, da polícia militar e da guarda civil municipal. Há fiscalização por todos os locais do nosso município, quer seja a sede, quer seja a zona rural e os distritos. Então, nós já passamos há muito tempo a história da orientação, né? Às vezes a pessoa se faz de doida pra melhor passar, mas não cola mais não. Não está mais, ninguém está mais admitindo essas desculpas, né? A gente está partindo infelizmente para medidas punitivas, para medidas repressivas, Alex. Porque realmente muita gente ainda insiste em respeitar, ou não sei se não quer compreender, ou se não acredita na doença, seja uma coisa ou outra, a ordem é realmente punir. É punir para aqueles que não querem levar a sério o decreto, que não querem, que não sabem viver em sociedade, que não respeitam as outras pessoas. Então, os órgãos não estão para brincadeira. A gente não vai passar a noite todinha fiscalizando para chegar no bar de seu pulano, de dona Beltrana, só para pedir baixar as portas e não acontecer nada, não. A gente avisa que os proprietários que descumprirem horário, estiverem causando aglomeração, estiverem com os seus funcionários sem uso de máscara, sofrerão sanções, sofrerão punições previstas em decreto, previstas por lei, aplicadas pela vigilância sanitária, fiscalizadas pela polícia militar e pela guarda civil municipal. Alex, a gente agradece o apoio que vem sendo dado à imprensa que está conosco nessa luta, a vigilância sanitária do Estado, na pessoa da doutora Mazé, com o colega, também o nosso amigo Valmir, a polícia militar, na pessoa do coronel, do comandante do 10º BPM aqui em Iguatú, o coronel Sobreira, o coronel Giovanni, o coronel Oliveira, os demais da corporação, todos eles que têm nos acompanhado, que têm nos dado apoio. A guarda civil municipal, na pessoa do secretário Antônio Filho, e todos os nossos guardas civis. Então, todos esses funcionários, Alex, a gente está cansado, exausto, passam o dia rodando, a tarde rodando, a noite rodando, entra pela madrugada, às vezes até vergonhosamente somos obrigados a conduzir cidadãos para a delegacia, proprietários para a delegacia, porque não quer cumprir, porque se acha no direito de estar seu estabelecimento aberto, enquanto o seu concorrente está fechado? Está errado. A lei é para todos, sim. É para todos os bairros, é para todas as classes sociais, para a zona urbana, para a zona rural. A lei é para o estabelecimento, independente de tamanho, se é pequeno, se é grande o estabelecimento. Então, a gente está fiscalizando e estamos de olho, principalmente, nessas pessoas reincidentes, nesses teimosos que nos dão trabalho. Porque se não fossem eles, primeiro, se não fosse a desobediência deles, talvez Iguacu não estivesse na situação que se encontra hoje. Segundo, se não fosse a desobediência deles, talvez não estivéssemos trabalhando tanto, nos desgastando tanto, chegando em casa cansados, e estamos nos privando de estar com nossas famílias, em nossos repousos, para estarmos lutando pela ordem, pela contingência da propagação do novo coronavírus. Perfeito, Samuel. Eu agradeço demais a sua participação, que temos aqui outras reportagens, mas, infelizmente, a gente detecta o que já tínhamos observado. Existe uma grande parcela, não é pequena, que não quer cumprir com os decretos num momento tão difícil. Então, que Deus nos abençoe, parabéns pelo trabalho de vocês, e um forte abraço. Abraço, Alex. Boa tarde. Olha, o abraço. Olha, o desabafo do Samuel, gente, é um desabafo, não só dele, mas de todos que estão na linha de frente. De todos que estão na linha de frente, se eu digo, não são só da vigilância sanitária, não. A linha de frente, que eu digo, imaginem como é que estão ficando esgotados. Os médicos nos hospitais, os enfermeiros, aquelas pessoas que estão lá, lutando para salvar a vida, enquanto está um lutando para salvar a vida, o outro está lá, está nem aí para nada, nem para a própria vida dele, nem para os outros. Essa é que é a verdade. Essa é que é a verdade.